Nós estamos aqui em uma viagem para a capital cearense, ao lado do nosso amigo Civalena A de Guaramilhanga estava passando fome e acabou de morrer por hoje Pois é, nós sabemos do talento que é o Civalena Depois da sua ida à Rede Globo, ao SBT, vem fazendo show para todo o estado do Ceará Eu fui no meu prazer de agradecer a Deus por esse momento importante E bacana aqui o nosso encontro de nível nosso até a capital Civalena, deixa alguma mensagem para você, para os seus amigos, seus seguidores Dizem que tem pessoas aqui no nosso estado do Ceará e para todo o Brasil, né? Se um dia um pássaro cagar na sua cabeça, levante a mão para o céu e agradeça Já pensou se as vacas voassem? Um dia sem riso é um dia perdido Mas vale um minuto de alegria do que um de turbulência Um abraço para o Civalena, ele estava me chamando para curtir Eu sou tão miserável e tão miserável Se eu fosse um cabarã, levava a esposa para não gastar com as quebra É a forma de economizar, é? Gente, Civalena foi descoberto pelo meio das internets, né? O público, na verdade, encontrou esse talento dele Descoberto, os homens de Fortaleza e se tornou esse humorista tão conhecido Tão famoso e de uma forma interessante de agradar as pessoas De trazer a sua forma mais bacana que é o humor E mostrar o seu talento Civalena, me fala um pouquinho da sua ida, Rede Globo, Faustão Que levou o seu programa e daí abriu as portas para o sucesso em todo o Brasil Foi muito bacana, né? Por conta dos vídeos da internet As pessoas que gravavam esses vídeos, né? Eu mesmo não gravo E o mais legal é que viralizou Por conta das viralizações, chegou na mão do Faustão Através do programa Alcante E eu tive o privilégio de estar lá Eu já estive na Ratinho, Fátima, Legendário, Domínio Espetacular, Profissão Repórter Eu já tive esses lugares, né? E pra mim é gratificante O modo do Ceará, através de um show que nasceu no ônibus, né? Hoje eu estou muito feliz, graças a Deus Vivo nos shows e hoje é um dia importante, né? Hoje é quanto mês? Hoje é 2, né? 2 de maio 2 de maio, é certo? Hoje é um dia importante, é aniversário da minha sogra Seis vezes o caviar morreu, eu estou feliz Inclusive, já arrumei outra sogra, tá? E você sabe que eu tive um sócio, né? Que não existe mais, já partiu, né? Eu estava no andar lá de cima E a minha esposa, não tem o que fazer, trouxe a mãe dela Amor, já que o seu sócio morreu Coloque a mamãe no lugar dele Eu falei, vou ligar com o coveiro, né? Se ele aceitar Um abraço Um abraço Valeu, gente Rapaz, que viagem abençoada, viu? Eu só vim porque eu descobri que ele é o único e trabalha afiado, não é não? Ei, tu é ubi, né? Rapaz, eu ainda estou tentando Tem umas histórias de ubi Vou falar para o coveiro aí Eu peguei um ubi essa semana lá em Fortaleza, né? Estava indo para o estado do Castelo Norte Tinha um jogo, né? O Cássico Rei, né? O Cássico Rei, esses dias O último que teve, né? E eu peguei um ubi Só que eu estava lá na cidade de Horizonte, né? E o cara falou assim Amigo, a minha esposa e meu filho Bora lá na Taitiga Eu posso passar e levar eles até a Messejana? Eu falei, pode Era caminho, eu deixei Ora, só que eu não sabia, né? O cara sabia que não ia passar Para aquele posto que tem no Jabuti, na polícia Eles nunca param ninguém Mas nesse dia eles tiraram para parar Encosta O montante da Ubi já encostou chorando Não me muti, não Desça para fazer o bafômetro Ele desceu, assoprou Deu positivo Rapaz, você vai ser preso Ele tem a calma Teste da mulher A mulher assoprou Deu positivo Rapaz, sua mulher também bêbada Doutor, teste do meu menino Testou no menino de oito anos Também deu positivo Vale essa máquina tá quebrada Tá com a máquina no chão Amigo, me perdoe Pode ser que viaje Chegou mais na frente Um outro que a gente tá vendo aí Se eu não tivesse dado três doses para o meu filho Nós estávamos presos agora